É, doutor, eu falei pra ela, doutora, vem hoje, vem o Serginho, vem assim, bem-vinda, querida, boa tarde. Toda dividida, mas tô aqui. Mas a gente tá de olho também, o coração tá aqui, tá lá. O coração tá disparado. É, batendo forte, doutora Miriam, tá bonita, hein? Olha só que roupa bonita. É, ó, Brasilzão, gente. Nem o seu parceiro veio hoje, o menino, né? Não, nem que... Nem ele. Tô abandonado. Então vamos correr aqui, querida. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vai, Brasil, bem amigos do seu direito. O meu marido tem uma filha e, na maioria das vezes, paga a pensão através do Pix. Só que realizamos a transferência através da minha conta bancária para a conta da genitura. Isso tem algum problema? Sair da minha conta e ir pra dela? Boa pergunta, né, doutora? Olha, boa pergunta, tá? Direito de família, que a gente sempre trata aqui, Serginho. Olha, o importante que você faça é o seguinte. Quando você fizer a transferência da pensão alimentícia, que você faça a referência que trata-se da pensão alimentícia daquela pessoa. Porque mesmo ele é o pai, você é a companheira desse pai, mas não é a mãe, lógico. E você está transferindo para a conta da mãe da criança, que é a filha dele. Então é bom que você discrimine e não vai ter nenhum problema, né? O valor é o mesmo, tá entrando e tá discriminado, você tá protegida, ou melhor, o pai tá protegido. E guarda tudo direitinho. Eu já estou passando essa fase. Eu já negocio direto com a minha filha, eu estou cuidando dela aos 20 anos. Mas é bom sempre guardar. Eu guardava tudo, imprimia tudo, tudo certinho, numa pastinha específica para isso. Isso que o Serginho está falando é muito importante, tá? Guarda tudo durante algum tempo. E depois, certamente, se alguém arguir alguma coisa, você tem como provar. Perfeitamente. Não é, Sérgio? Aconteceu comigo, então pode acontecer com qualquer um, né? Então vamos para a próxima pergunta. A minha ex-namorada pegou 6 mil e 500 reais emprestado. Ai, ai, ai. Agora, no fim do relacionamento, ela disse que não paga. Tenho provas factuais, extrato de transferência de todas as transações. Gostaria de saber se é algo que eu possa fazer diante da lei. Mas, além de tudo, que coisa chata, hein, doutor? Olha, é muito chato, né? Isso também é revelador de caráter, viu? Isso é revelador. Porque quando você tem um compromisso com alguém, você tem que pagar. A não ser que seja alguma coisa abusiva, que você possa discutir lá em termos de valores, né? O ideal, essas provas que ele tem são importantíssimas. O que é que ele pode fazer se realmente ela não cumprir é entrar com uma ação de cobrança. E junta essas provas todas, porque essas provas vão demonstrar que existe uma dívida ali. E que deve ser resolvida. comprovando a dívida através da ação de cobrança. Depois, a pessoa vai ter que pagar, sim, né? De um jeito ou de outro. Mas, às vezes, não dá certo, não. Mas é importante que faça, viu? Se liga. O Juju diz que você fica bonita até de bandeira do Brasil. É, claro. Doutor é chique, né, Zerginha? Essa Juju é maravilhosa. Juju é ótima. É linda. Uma empresa de curso gerou boletos no nome do meu esposo, sendo que ele tinha avisado antes que não ia fazer o curso, não foi feito nenhum contrato com ele, então ele não assinou nada. Porém, agora não querem cancelar, querem que paguem a metade para poderem cancelar. Ó, o que fazemos, sendo que ele avisou que não iria realizar o curso e, mesmo assim, eles geraram boletos. Que coisa, doutora. Gente, olha que prática abusiva, né, tem de tudo, viu? Tem gente, inclusive, que faz contratos e assina, ou porque não observou bem alguma cláusula ou tal, mas se for considerada uma prática abusiva, mesmo sendo contrato, pode discutir. Nesse caso, não. Nesse caso, a prática abusiva é de quem quer receber a qualquer custo alguma coisa que foi devidamente avisada, alguma coisa que não foi assinada como contrato. Então, se qualquer, entrar, encontrar a pessoa, é bom que a pessoa tenha isso. Eu não sei se ela deixou registrado, mas não tem assinatura de contrato, quando, na verdade, é necessário que se tenha para se emitir boletos aí. Com certeza, o direito é bom para a pessoa, né, que está nessa problemática agora, mas logo, logo vai ser elucidado caso isso vá adiante, tá? Bota a pergunta aí, por gentileza. Eu tenho uma dívida com uma loja de imóveis e estava em tratativa de negociação. Mesmo assim, no começo do mês, recebi uma intimação para o pagamento da dívida, ou seria penhorado? Seriam penhorados meus bens, porém, não tenho dinheiro para pagamento à vista do valor. O que eu faço, doutora Emília? Pronto, olha, se estiver ainda na parte de negociação, administrativa, você pode propor, então, um parcelamento desse débito. Se não aceitarem, eles vão entrar com a ação. E na ação, você entra com o pedido de parcelamento. E quem sabe aí você já está até numa condição diferente dessa. Mas é importante que você coloque esse interesse em parcelar, porque mostra que você não está fugindo da sua responsabilidade, da sua obrigação, só que você não pode pagar do jeito que querem. Beleza, doutora. Mais uma pergunta, por favor. Olha, segura a atenção. Eu comprei uma máquina semi-nova de uma empresa que arruma eletro. Veio cheia de defeitos. Agora, eles estão me enrolando para dar assistência e também não querem devolver o meu dinheiro. Ai, ai, ai. O que fazer? Posso entrar com uma ação? Que confusão é essa, hein, doutora? Pode, pode sim. Pode sim entrar com uma ação. Olha, defeitos, vícios. Alguns são, de logo, vistos e até fáceis de fazer uma troca, de requerer assistência técnica. Mas vícios ocultos, como foi colocado aí, está lá no Código de Defesa do Consumidor. Logicamente, cabe-se discutir até mesmo uma troca, uma devolução do dinheiro. Mas se tiver dificuldade, juizado especial, direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor veio para proteger o consumidor, que na legislação se entendeu como a parte mais fraca. Mas hoje é autoridade com esse código, tá bom? Beleza. Então é possível, sim. Beleza. Se acalma, doutora. Zera, zera ainda. Ainda zera, zera. Vamos embora. Não é fácil, não. Ó, o meu vizinho está fazendo a casa colada na minha. Está provocando infiltrações. Ai, 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 na minha parede. O que fazer nesse caso, doutora Emília? Gente do céu, isso acontece mesmo, viu? E claro que quem está sofrendo esse dano, não resolvendo com o vizinho, porque vizinho é uma coisa muito complicada. Quando você tem um vizinho complicado, tem gente, Serginho, que precisa até mudar de endereço, deixar muitas vezes para trás aquilo que é dele, logicamente trocando, vendendo, alugando em outro lugar. Nesse caso, se não for resolvido amigavelmente, cabe uma obrigação de fazer. Demonstrando o dano causado, né? Se tiver, inclusive, um laudo de um perito que diga que está vindo daquele problema mesmo, pode sim entrar com a ação, pode sim se proteger e com certeza vai dar certo, viu? Maravilha, doutora. Palpite em tempo real. Brasil e Crosse. É, deseja que seja, que seja, 3 a 0. 3 a 0, eu 3 a 2. Só lembrando o seguinte, ó, arroba Emília Correia Oficial, amanhã está mais tranquilo. Está, sim. 7 da manhã, na paz. Tomara, tomara que, porque hoje ou fica ou sai, né? É, ou vai ou fica. Ou vai ou racha. Ou vai ou racha, né? Emília Correia Oficial, 7 da manhã, café com Emília, tirando dúvida do seu direito, conversando, batendo papo. 7 da manhã, não perca, arroba Emília Correia. Correia Oficial. Não é Correia, tá? Tem Correia e ela é Correá. Exato. Emília Correia Oficial. É importante que o detalhe faz toda a diferença. Beleza, vai dar Brasil. Vai dar Brasil. Vai dar Brasil. 3 a 0.